Fala aí galera, mais um videozinho aqui pra vocês né, quando eu consigo pegar emprestada aí umas bikezinhas pra gravar eu pego, tem as minhas também que eu já filmei né, e aí eu sempre tento né, quando eu pego aí algumas calóia alumínio aí pra filmar, tento descobrir qual é o modelo né, às vezes é bem fácil porque ela já vem toda praticamente original né, outras a gente vai meio pelo kit Shimano que vem nela né, e outros detalhes assim né, mas eu peguei uma aqui pra filmar agora que pela madrugada galera, tá difícil de saber qual é o modelo dessa bichinha né, algumas coisas até dá pra dá pra gente ter uma ideia, mas saber o modelo especificamente aqui tá difícil, por exemplo né, esse quadro aqui né, esse quadro aqui é o Power Tube né, o quadro Power Tube, então ela já tá aí dizendo né, que o quadro é 95 adiante né, não é daquelas mais antigas, é 95 adiante, se bem que 95 já faz um bom tempo né, então tinham vários modelos né, que vinham aí em 1995, 96 né, vários modelos, então a gente foi aqui, primeira coisa foi pelo quadro, depois a gente pode ver ó, é pelas peças né, então, só que aqui muitas coisas já não são mais originais né, por exemplo, as rodas não tem nada de original, nem cubo, nem os cubos, nem os aros, já dificulta né, os pneus também não são originais, esse pé de vela também não é original, ele é mais novo né, um grupo aí mais novo, certo, também não é original, a parte de guidão, mesa, nada, nada original ó, o canote não é original, tudo de outras marcas né, marcas que a Calloy não utilizava na época, agora o cilindro também não é né, cilindro também não é original, cilindro aqui de gel né, bem mais novo né, não tem nada de original aí, agora os freios também não são originais, esse V-brake aí, nada original né, de uma marquinha bem simples né, agora as peças que eu percebo aqui que talvez né, possam ser né, dela, só que também tenho lá minhas dúvidas né, embora essas peças sim, a Calloy utilizava né, e é uma linha que eu achava a mais legal de todas né, porque ela tinha ali uma anodização diferente né, era muito interessante que é a linha STX né, a STX aí tinha a STX também a Special Edition, tinha a STX RC, essa aqui é a STX, então, é, tem aqui ó, se não vocês perceberem ó, tem esse, esse câmbio dianteiro STX, tem até ali o adesivinho né, mostrando ali, o STX, tem o câmbio, o câmbiozinho traseiro, tá sem o adesivo, mas é um STX também, catraca não me parece original, também deve ter sido trocada né, ou cassete na verdade, então, mais um câmbio né, câmbiozinho STX ó, aí ele, bichinho aí, e uma coisa aqui também interessante, os manetes aqui, que são integrados né, com os passadores, também tem ali o adesivo STX, tá bem raladinho, mas é também o STX e tá tudo funcionando perfeitamente né, o STX é interessante, porque ele tem um, uma nodização interessante, ela é, é bem bonita mesmo né, então, tem aqui os passadores, tá ali né, passadorzinho, funcionando, perfeito, perfeito, não falha nada, mas essa bike também, bem difícil saber né, qual é o modelo real dela, ela é over né, a caixa de direção ali é over, a parte ali do canote também né, mais grossa, e realmente, fica praticamente impossível saber, até porque, eu já anotei ali né, que ela foi repintada também, então não dá pra saber pela cor também, porque eu procurei em tudo ali por dentro, em algumas partes, pra ver se tinha algum resto de cor original ali, também não, tô meio na dúvida também né, então essa bike aqui, pra saber galera, tá muito difícil, é aquela história né, só Deus sabe mesmo, essa aqui tá complicada, e assim a gente encontra várias por aí né, assim a gente encontra várias, não quer dizer que são bikes ruins, são bikes muito boas, essa aqui tá, eu andei com ela, ela tá perfeita, anda muito perfeito né, parte de, de, do câmbio ali, das marchas, tudo funcionando direitinho, o freio, embora não seja um freio muito bom também, tá funcionando legal, né, mas, dá até aí né, tudo bem né, tem uma bikezinha boa pra andar, mas a gente curte aí as alumínio, a gente gosta de saber mais né, qual é o modelo, o ano do modelo né, o grupo que vinha nela, e essa aqui realmente galera, tá muito difícil, então é isso aí galera, de vez em quando a gente pega uns franksteins assim né, peça de cá, peça de lá, mas, a bike não deixa de ser uma bike boa né, a calóia alumínio aí, e sempre agradou bastante, os seus consumidores, ah, e o seguinte né, também tem mais um detalhe aqui, às vezes a pessoa compra uma bike dessa aqui, e quer deixar ela toda original né, então aí você quer deixar a bike toda original, você vai gastar uma grana federal tá, se a tua ideia é deixar uma bike, por exemplo ó, o camarada compra uma bike dessa aqui, vamos dizer que ele pague lá 400 reais numa bike dessa aqui, se ele quiser deixar ela toda STX, ah, a bike vai passar aí de, vai gastar mais de mil reais frouxo né, pra deixar ela toda original, vai gastar mais de mil frouxo galera, por isso que eu acho assim ó, às vezes tem algumas bikes aí pra vender né, toda original galera, eu já vi a calóia alumínio Sigma né, que é toda STX aí, eu já vi todinha original, interaça galera, já vi por em torno de mil reais, mil e duzentos reais, reais, vale muito galera, vale muito, porque se você pegar uma bike, que falte né, uma certa quantidade de peças aí, pra você deixar ela toda original, você não consegue com mil, mil e duzentos reais, você não consegue de jeito nenhum tá, a não ser que você leve uma sorte muito grande, mas pesquisando na internet e tal, comprando de quem né, vende esse tipo de peça, você não vai conseguir montar nunca, então tem que valorizar a bike, quando você acha uma bike dessa toda original, ali em torno de mil reais né, uma que tem aí uns kits mais legais aí, Deore, STX, Alivio né, até mesmo Alivio, se você encontra galera, valoriza porque vale a pena tá, não inventa de comprar uma, porque tá barato, eu vou deixar ela original, se tiver faltando aí 30, 40% das peças, você já não vai conseguir montar ela barato tá, então tá aí uma dica pra vocês, falou galera, grande abraço, mais um videozinho pro canal, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, valeu!